Música Fala pessoal, Felipe Barros na área trazendo mais um scout para vocês E hoje é dia de analisar atacante uruguaio que está muito próximo de ser confirmado Como novo reforço do esporte Estamos falando de Facundo Labandeira 26 anos de idade que estava jogando no Defensor Sporting Chega para ser mais um atleta do leão No vídeo de hoje o que vamos ver? Números do jogador Nessa temporada, mapa de movimentação, histórico na carreira e claro Vou dar a minha opinião sobre mais essa contratação Mas não sem antes te lembrar que é muito importante se inscrever aqui na FBTV Deixar o likezinho no vídeo, ativar o sininho para receber as notificações Compartilhar o nosso conteúdo e claro Conhecer e se cadastrar na Bet Nacional Casa de apostas da FBTV Galera, na Bet Nacional além de você encontrar as melhores Cotações do mercado, saques e depósitos são instantâneos Olha que beleza Tudo via Pix sem enrolação E não vai esquecer de se cadastrar usando o nosso cupom UFB sem clichê O link está na descrição do vídeo Tá bom? Recadinhos dados, podemos começar com os números do jogador Na tela Vamos lá pessoal Números de Facundo Labandeira na atual temporada, temporada de 2022 Lembrando que ele tem 26 anos de idade 1,73m e estava jogando pelo defensor do Uruguai Vamos lá 23 partidas, 22 delas como titular 3 gols marcados, 5 assistências, 3 pré-assistências 23 passos para finalização 43 arremates com 44% de acerto no gol adversário Desperdiçou a posse de bola em média 12,8 vezes A cada 90 minutos Acertou 62% dos passos que tentou Que podia melhorar um pouquinho, não errou muito o passe O Facundo Tomou um cartãozinho amarelo e não foi expulso Nenhuma vez o Labandeira Nessa temporada Torcida do Leão, conta pra mim nos comentários O que vocês acharam da performance Do jogador Claro que eu vou trazer mais informações Também vou dar a minha opinião Mas eu preciso falar com vocês sobre o nosso cupom promocional na Centauro Quem não gosta de um descontinho, né pessoal? Então com ele, o FBScout10 Vocês ganham 10% de desconto em todos os produtos vendidos e entregues Pela Centauro Como por exemplo o novo uniforme do esporte Vocês já podem comprar com desconto com o nosso cupom E com o link que eu vou deixar na descrição do vídeo Tá bom? Voltando pro Facundo Nessa temporada de 2022 Bem, pessoal, acho que fica bem claro Olhando o primeiro quadrinho Esse agora que tá na tela também Que o jogador é sim, vinha sendo, né? Um dos protagonistas do Defensor do Esporte Um dos destaques, inclusive, do Campeonato Uruguaio Nessa temporada Jogou praticamente todos os jogos no ano Sempre sendo titular Na maioria esmagadora De todas as partidas Jogando nos 90 minutos e muitas oportunidades Também Então o jogador que tinha um papel importante Marcou alguns gols Deu algumas assistências Vinha se destacando sim Dentro do contexto do futebol uruguai Então chega muito bem Tecnicamente e também fisicamente Pra reforçar o esporte Acredito que assim que a parte do papelado Do documento estiver tudo ok Já vai poder estrear Porque tava jogando Tava na ponta dos cascos Até essa semana mesmo Lá no Uruguai Tá bom? Creio que muitos torcedores Não conheçam O Facundo Tenho até dúvida Em relação ao posicionamento Por onde ele joga Pela direita Pela esquerda Centralizado Qual é a verdadeira posição Função do jogador Por onde ele vai atuar Com a camisa rubro-negra Chamo na tela Pra vocês verem comigo Mapa de movimentação Mapa de calor Do Facundo Labandeira Na temporada de 2022 E fica bem claro Por esse mapinha né pessoal Que é um atacante De lado de campo Que vai jogar majoritariamente Pelo flanco direito Do ataque Ele é destro Pra quem não conhece É aquele jogador De velocidade Que tem até uma certa visão de jogo Gosta muito de buscar o fundo do campo Pra achar um companheiro Bem posicionado É um cara que capricha Nos cruzamentos Então é um jogador de velocidade E também qualidade de organização de jogo Pelo lado direito do campo Claro Pode acabar jogando com o pé trocado Pelo flanco esquerdo Pode Nada impede Mas a princípio Pelo que ele vem mostrando Na carreira Deve ser uma opção Pelo lado direito Do ataque do esporte Tá bom? Lá no nosso Twitter No nosso grupo No Telegram 0800 Pra todo mundo Siga o que o pessoal Quer começar a ver lances Do jogador Vai estar rolando um compilado Com todas as boas chances De gol que ele criou Nessa temporada Pra vocês começarem A conhecer um pouco mais O jogador Aqui infelizmente Eu não posso colocar Tem aquela coisa chata Dos direitos autorais Mas lá no Twitter No nosso grupo No Telegram 0800 Todo mundo Vai poder conferir Tá bom? Beleza Temporada de 22 Percebemos que ele tava Vivendo uma crescente Na sua carreira Tendo um destaque No campeonato uruguai Mas já passou por outras equipes Várias outras equipes Nos últimos anos Sempre no futebol do Uruguai Será que ele vinha conseguindo Ser um protagonista? Vem pra tela A resposta pra vocês Pequeno histórico Na carreira As últimas 4 temporadas De Facundo Labandeira Como atleta profissional Vamos lá Temporada de 2018 Ele começa pelo Modesto Progresso Do Uruguai E depois se transfere Pro Nacional Uma das maiores equipes Do futebol local Faz 17 partidas 13 como titular 5 gols marcados Nenhuma assistência Vem 2019 Se transfere pro Danubio 14 jogos 10 como titular 1 gol marcado 2 assistências 2020 segue Pelo Danubio 25 jogos 17 como titular 2 gols marcados 2 assistências Temporada passada Anjo 2021 Atua pelo Boston River Outra equipe modesta Do Uruguai 29 jogos 27 como titular 8 gols marcados 2 assistências Então a gente percebe Pessoal que 21 e 22 São 2 anos Que ele realmente Vem tendo um pouco Mais destaque Vem tendo mais minutos Em campo Sendo mais vezes Titular Marcando mais gols Dando assistência Depois de alguns anos De oscilação Um pouco mais pra baixo Vem de duas temporadas Em sequência Agora com um nível Bem mais alto De atuação Beleza? Voltando pra mim Pessoal Reta final do nosso vídeo O que eu acho Dessa contratação A chegada de Facundo Lavandeira Pra reforçar o esporte Bem galera Eu acho um reforço Interessante Pro Leão Como a gente falou No começo Um jogador que tem Boa velocidade Um jogador que tem Boa visão de jogo Um cara que sabe Explorar muito bem Aquele lado de Oito ofensivo O fundo do campo Vem de duas Boas temporadas Em sequência Na primeira divisão Do futebol uruguai Por mais que O campeonato uruguai No geral Não tenha tantas equipes Assim De alto nível Acho que pra um contexto De série B Do campeonato brasileiro Dá pra gente dizer Que tecnicamente Ele vem se provando Nos últimos dois anos E tem sim qualidade Pra agregar O elenco do esporte Claro que sempre Que chegam estrangeiros Chegaram muitos Ao esporte Esse ano por exemplo Tem aquela questão Da adaptação Muitos não conseguem Performar rapidamente Outros demoram mais Outros não conseguem Jogar em nenhum momento bem Não conseguem se adaptar Ao nosso futebol Mas acredito que não seja Um jogador tão caro Chegando Aos cofres do esporte Me parece Pelo momento atual dele Que ele vem mostrando Principalmente em 2022 Uma aposta interessante Gosto dessa contratação Beleza? Falei a besta Agora quero saber de você Torcedor Se gostou Se não gostou Dessa contratação Conta pra mim Nos comentários Beleza? Fechei a tampa Do nosso vídeo Espero que vocês tenham gostado Um grande abraço a todos E não esqueça De ativar o sininho Porque vem muito mais scout por aí Valeu Com menos de 10 E ganhando milhares de reais Profetizou Ganhou Sacou via Pix Com cotação sem igual Vamos profetizar jogador Bet nacional Aqui dá jogo